Olá amigos, sou José Malhoa e venho por este meio enviar os meus parabéns pelos 25 anos de Elisa e de João, que é o do Santos. Portanto, para eles, os meus votos de parabéns, muita sorte e continuem mais 25 anos. Portanto, são os meus votos de José Malhoa. Até lá, um abraço.